E aí galera, tudo bem? Eu acho que esse vai ser um dos vídeos mais aguardados aqui do canal por um bom tempo, porque eu acho que o canal é dividido em dois públicos, né? Um público que gosta bastante de Apple, de conteúdo Apple e vem por causa desse conteúdo Apple do canal e tem uma outra parte do público do canal que é quem gosta dos meus vlogs e gosta da vida aqui nos Estados Unidos então acho que tem esses dois públicos bem distintos e hoje eu vou falar do iPhone X que está todo mundo querendo saber como é ter o iPhone X, como é usar o iPhone X e eu vou começar com uma frase aqui que eu acho que é a frase de efeito O iPhone X não vai mudar a tua vida, não vai mudar a tua vida E por que eu estou dizendo isso? O iPhone X é fantástico, é fantástico Tão fantástico quanto o iPhone 8, quanto o iPhone 7, quanto o iPhone 6 E é isso, todos usam o iOS 11, todos tem o mesmo software, todos tem basicamente as mesmas funcionalidades Mas eu quero contar um pouquinho pra vocês como está sendo a experiência de usar esse telefone é basicamente uma semana, eu estou desde sexta-feira, eu estou fazendo esse vídeo hoje, é quinta eu estou praticamente há seis dias usando o telefone e eu quero contar um pouquinho pra vocês dessa experiência Então vamos lá, a primeira coisa do iPhone X O que o iPhone X tem de tão fantástico que está todo mundo falando e tal A tela A tela é indiscutível, a tela é maravilhosa É você ter praticamente o telefone inteiro de tela Tendo só esse pequeno recortezinho aqui É simplesmente fantástico, quando você olha um vídeo no YouTube Quando você está usando o seu Facebook, quando você está usando o seu Instagram Quando você está navegando na web Lembra quando você... Sabe a sensação de você pegar um iPhone 4? Você tem um iPhone 6 Plus, por exemplo, um 7 Plus E você pega aquele iPhone 4 do seu amigo E você vai ver alguma coisa no iPhone 4 Quando parece que tudo é pequenininho, que a tela é super pequena Que você está perdendo área visual É a sensação agora pra mim quando eu pego, por exemplo, um iPhone 7 Quando eu pego um iPhone 7 Plus igual o da Pathy, não A sensação é bem parecida Mas se você pega um iPhone 6, por exemplo Um iPhone 7, que não é o Plus E você pega o iPhone X A diferença de usar o telefone é gritante É como usar, por exemplo, o iPhone 4 contra usar o iPhone 7 Plus A diferença é simplesmente gritante, gritante, gritante A outra coisa é a qualidade da tela A qualidade da tela OLED é fantástica, mesmo no sol Eu usei o Galaxy S8 por três semanas com uma tela OLED E eu estou usando esse aqui há quase uma semana E a diferença da tela do S8 contra desse carinha aqui é gritante As duas são OLEDs, as duas são fabricadas pela Samsung Mas a tela do iPhone é muito melhor do que a tela do Samsung E o sensor de luminosidade que vê que você tem que aumentar ou reduzir o brilho Aqui no iPhone funciona muito melhor que no Samsung Eu passei algumas experiências ruins com o Samsung De estar num lugar com som e não conseguir ver nada Inclusive achar que o telefone estava travado E na verdade não era, só o brilho que não tinha ajustado automaticamente Então a tela dele é a primeira coisa Ela é fantástica E realmente muda a tua experiência com o telefone Você consegue fazer mais porque tem essa tela maior? Não, mas muda a experiência A segunda coisa que vai ter Haters are gonna hate Quem não gosta vai falar que é babaquice Que não sei o que Mas o Face ID é revolucionário Aí você fala Puta, o que que é revolucionário E o cara, você pegar o telefone e desbloquear Lembra quando saiu o Touch ID no iPhone Que você colocava o dedo e desbloqueava o telefone Todo mundo fala Ai, que besteira É só digitar quatro números Ou digitar seis números Ou fazer aquele código do Android E você já desbloqueia o telefone Quem que tem um iPhone com o Touch ID e usa a senha? Ninguém E quando ele não funciona Que você tem que usar a senha Você fica puto É a mesma coisa com o Face ID O Face ID é a mesma experiência do Touch ID Você simplesmente se acostuma com ele Em questão de minutos Acho que a primeira meia hora que você está com ele Você ainda acha meio estranho Você tenta colocar o dedo em algum lugar Mas passa essa meia hora Essa é uma hora Se a gente pega o telefone e desbloqueia É fantástico Você está com a mão molhada Você está com a mão suja Ele funciona Então imagina só Você está lá lavando louça Como eu Eu todo dia lavo louça Enquanto eu estou lavando a louça Lá em casa Eu estou com a mão molhada E o iPhone agora Ele é resistente à água Então você fala assim Vou pegar o telefone mesmo Com a mão molhada Aí você pegava o telefone Você ia desbloquear O Touch ID não funcionava Então você tinha que colocar a senha Aí você fala Puta que saco Agora não Agora eu pego o telefone E faço assim Ele já desbloqueia E eu já estou usando o telefone E isso é muito, muito, muito legal Parece besteira Mas é a mesma Você pode estar falando Ah, Edu é babaca Mas é a mesma coisa Você deve ter pensado Quando saiu o Touch ID E hoje você não fica sem O terceiro item Que eu acho muito legal Inclusive eu já comprei Dois carregadores novos Eles vão chegar E eu vou fazer review Para vocês Colocar o link Dos dois equipamentos Que eu comprei Mas é o carregamento sem fio Então aqui no escritório O fio Que é o cara que senta Ali na minha frente Ele tem um carregamento sem fio Para o celular dele Do Google E eu estou usando Quando estou aqui no escritório O carregador sem fio dele É muito legal Você chegar E só colocar o telefone Em cima de alguma coisa Ele já estar carregando Aí você fala Pô, mas é só colocar o cabo Todo mundo sabe Como o cabo do iPhone Quebra Não é um cabo Que todo mundo tem Mas sabe aquele negócio Você está na tua mesa Você simplesmente joga O telefone do lado E deixa ele ali assim Você faz isso E coloca ele em cima De uma base Então primeiro Protege Um dos grandes problemas Dos iPhones É que a câmera Ela é deslocada Então se você tem a base Você já está protegendo A câmera De alguma forma Principalmente se você não usa Capinha como eu não uso Mas segundo É a praticidade Então você tem Carregador sem fio Para carro E você tem carregador sem fio Para você usar na mesa E os carregadores sem fio Eles são basicamente Todos USB Então você não tem Que comprar mais um cabo Lightning Que custa 20 dólares Você compra um cabo USB de 1 dólar Você compra um carregador Sem fio Que custa 10 dólares Eu comprei um de 10 dólares E assim que chegar Eu vou fazer um review Para vocês E aí você coloca ali E está carregando Então é mais barato Para a gente Isso é mais barato Do que comprar um carregador Original do iPhone Um cabo original Lightning do iPhone E é muito mais legal Então isso muda A tua experiência Porque o telefone Está sempre podendo ser carregado Você tem que ficar colocando O cabo nele E aí o quarto item Que para mim Está fazendo muita diferença É a bateria A bateria está muito melhor Do que do iPhone 7 Plus Que eu tinha Assim Está melhor do que do 7 Plus E está infinitamente melhor Que do 7 Então quando eu tinha O iPhone 7 Eu usava o iPhone 7 Com aquela bateria Com aquele smart case Da Apple E aquilo eu conseguia Ter o telefone Usar o telefone o dia inteiro Era bem legal Aguentava o dia inteiro Sem carregar Mas eu tinha que usar Aquela capinha enorme O telefone ficava super pesado E eu não gostava De usar a capinha Mas ao mesmo tempo Ela me dava O dobro de vida útil Da bateria Então o iPhone 7 normal Durava para mim Até a hora do almoço Um pouquinho depois do almoço E sem a capinha Eu não conseguia usar O telefone o resto do dia Então eu usava a capinha Então me dava Vida útil para o dia inteiro Quando eu fui para o 7 Plus Eu consegui usar ele Praticamente o dia inteiro A hora que eu chegava Em casa à noite Eu tinha que botar para carregar Não tinha como Não colocar para carregar Esse carinha aqui Eu não carrego Eu não estou carregando Eu fico o dia inteiro com ele Eu não estou carregando Não estou carregando mesmo Está doendo o dia inteiro E chega a noite Eu estou no sofá com a Paty Ainda tem 30, 40, 45% da bateria Mas você pode falar assim Ah, é porque o telefone é novo Não é porque o telefone é novo É porque o consumo de bateria dele Está melhor otimizado Está bem melhor otimizado Então o que acontece Que ajuda no consumo de energia A tela OLED A tela OLED ajuda Porque toda vez que você está vendo preto Onde é preto Ele não está gastando energia Porque o LED não está aceso Não tem o LED aceso Como em uma tela LCD Então eu vou dar o exemplo Do aplicativo da bússola Aqui do iPhone Olha o aplicativo da bússola Ele é todo preto Só o que está em branco aqui Ou vermelho É que está consumindo energia Todo o resto Não está consumindo energia E isso é uma diferença Bem grande No consumo de energia do iPhone Então esse tipo de coisa Faz uma diferença enorme No consumo da bateria Eu gostaria de ver mais aplicativos Usando o negro Como fundo Do aplicativo Para ajudar no consumo da bateria Eu acho que isso ajudaria bastante Então tem aplicativo Que ficaria elegante Se fosse com o fundo todo preto E com as letras Por exemplo De outra cor Eu espero que tenha Cada vez mais aplicativos Usando esse conceito Para tentar usar menos energia Porque eu estou vendo Uma diferença bem grande Na energia do iPhone X E só para fechar O quinto item Que eu adorei do iPhone Foi a história do Animoji O Animoji é super divertido O Animoji é bem legal Quem viu o primeiro vídeo Das primeiras impressões do iPhone Que eu fiz até uma brincadeira Com o Animoji Eu achei bem divertido Eu acho que tem bastante gente Que vai usar o tempo inteiro Eu não estou usando o tempo inteiro Mas eu achei uma funcionalidade Super divertida E a Apple na verdade Ela fez o que algum desenvolvedor Ia fazer Duas, três semanas depois Eu tenho certeza Que algum desenvolvedor Ia ter exatamente a mesma ideia Ia fazer um aplicativo Ia ficar milionário E a Apple já colocou isso no iPhone Então é isso pessoal Espero que vocês tenham gostado Eu não vou fazer aquele Super review Porque eu acho que tem muito Review bom na internet Tem um do The Verge Que eu vou colocar o link Aqui embaixo Que é fora de série Se você entende bem inglês Assista Porque você vai ter Uma profundidade boa Do iPhone X Para concluir Se você tem o dinheiro sobrando E você gosta de alta tecnologia Compre o iPhone X Você vai ser um cara feliz De ter um iPhone X Assim como eu estou super feliz Com a minha aquisição Agora se você Só quer um telefone fantástico Compre o iPhone 7 Ou compre o iPhone 8 A Pathy por exemplo Pediu para eu cancelar O pedido dela do iPhone Depois que ela usou o meu E ela pediu para eu comprar o 8 Que custa 200 e poucos dólares Mais barato E está bom bastante para ela Então Se está bom bastante para você Para que comprar o 10 Se for só pela tela E for só pelo Animoji Depende de gosto Eu acho que para mim Vale a pena Eu sou louco por tecnologia E eu estou gostando bastante Desse brinquedinho aqui Mas é muito, muito, muito Dinheiro para um telefone Principalmente no Brasil Que custa 7 mil reais Se custasse 7 mil reais Aqui nos Estados Unidos Eu nunca compraria 2 mil dólares aqui Eu não comprei esse telefone Nunca Eu compraria o iPhone 8 Esse não é uma boa referência Que é caro no Brasil também O 7 é caro no Brasil também Ah, quem sabe No Brasil andava sem celular Que está tudo muito caro no Brasil É isso aí pessoal Até a próxima Tchau, tchau